Faz-te conta que você me esqueceu E o amor entre nós nem existiu Foi um caso apenas um momento Uma nuvem que se espalha com o vento Foi um caso apenas um momento Uma nuvem que se espalha com o vento Faz-te conta que esquecemos um do outro E que juntos nunca fomos tão felizes Foi um sonho lindo que passou Faz-te conta que este amor já terminou Foi um sonho lindo que passou Faz-te conta que este amor já terminou Faz-te conta que esquecemos um do outro E que juntos nunca fomos tão felizes Foi um sonho lindo que passou Faz-te conta que este amor já terminou Foi um sonho lindo que passou Faz-te conta que este amor já terminou Foi um sonho lindo que passou Faz-te conta que este amor já terminou Foi um sonho lindo que passou Faz-te conta que este amor já terminou Faz-te conta que este amor já terminou Azaz Faz-te conta que este amor já terminou Falou Faz-te conta que este amor já terminou